Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e hoje abordaremos a temática corpo e dança, elementos formais da dança. Bom, falar sobre o movimento corporal, é feita uma análise de movimentos corporais em determinado tempo e espaço. Isso quer dizer que o movimento corporal, todo e qualquer movimento, ele vai ocupar um espaço e também vai necessitar de um tempo para ser executado. Um exemplo, quando a gente fala em ocupar espaço, o seu corpo sozinho não é capaz de ocupar o espaço por completo em um segundo, mas é possível completar este espaço ocupando em vários tempos. Então é necessário ter essa consciência corporal também de tempo e espaço. Quando a gente fala em movimentos corporais diferentes, a gente quer dizer que na dança contemporânea, movimentos são diferentes da dança do forró, da dança folclórica e de vários outros estilos de dança, certo? E aí nós vamos ter também a questão da percepção do tempo, que vai indicar a velocidade desses movimentos do corpo, também indica a frequência e os contrastes, ou seja, rápido, médio ou lento. Então nós temos várias características que vai se estender aí no elemento tempo. E por que isso? Porque o nosso corpo determina a velocidade de cada movimento. Então é necessário estar atento ao corpo, é necessário estar preparado para a execução de todo e qualquer movimento corporal. E aí nós vamos falar também aqui da exploração do espaço. Como eu citei lá no início, nós podemos explorar espaços internos e externos, certo? Públicos e privados, populares e eruditos. Então tudo isso vai relacionar com o entendimento do nosso corpo no meio em que está inserido. Então como eu havia citado, uma dança contemporânea contém movimentos diferentes das danças folclóricas. Por quê? Porque é o entendimento que aquela cultura vem trazer. Então dentro desses espaços, nós vamos estudar direções também, nós vamos ocupar direções. Para cima, para baixo, para o lado, para frente, para trás. Então diagonais, o corpo em movimento, ele consegue executar todos esses movimentos dentro de um determinado espaço. Também dentro de um determinado tempo. Bom, e temos as extensões. Um exemplo, eu estendo a minha mão. Eu posso estender ela de uma forma curta ou longa. Perto ou médio, que é no meio. E aí, gente, nós vamos manter essas conexões que vão estabelecer com o ambiente relações de compartilhamento e troca. Um exemplo, eu estou em uma dança contemporânea no solo, sozinha. Com quem eu vou manter relação e interação? Apenas com o espaço e com o tempo. Agora, se eu tenho outros colegas dançarinos no meio da coreografia, eu vou manter relações sociais com os meus colegas. E nós, em coletivo, vamos explorar o espaço como um todo. Certinho? Qualquer dúvida, eu fico à disposição. E até a próxima aula. Até breve. E aí, gente.